Bom dia para vocês, aproveitando ainda que a gente tenha uma semana ensolarada, né? Diz que até quinta-feira a gente vai ter sol, depois de chove de volta, se bem que é bom, né? A chuva está precisando. E para a aula de hoje, o que vocês tinham de atividade? Fizeram, não fizeram? Aquela atividade de definir os custos? Isso. A gente já tinha classificado, né? O que era custo, despesa, investimento, perda. Então, aí os elementos que a gente pôde classificar como custos, a gente ia classificar de acordo com as duas possíveis atribuições do custo, né? Atribuições essas, só para a gente lembrar. Uma, em relação ao acúmulo, ao produto. Então, falando em acumulação ao produto, a gente tem custo direto e custo indireto. Custo direto. Lembrando bem superficialmente do conceito, que é todo aquele custo que pode ser diretamente atribuível ao produto. Então, a gente consegue vincular, por exemplo, estou lá na fábrica de marca-texto, o custo que eu tenho com a tampinha plástica. Eu consigo atribuir esse custo à elaboração, especificamente, do marca-texto verde. Consigo, então, falar, esse gasto vai especificamente para esse tipo de produto. Até, exemplo também de receita de bolo, não sei se vocês lembram. A gente tem uma receita. Ali, a gente encontra diversos custos diretos. São materiais que são utilizados para a preparação específica de um tipo de bolo. Segundo custo, o indireto. Então, aqueles gastos que a gente não consegue fazer essa atribuição a um produto, ou que não vale a pena fazer essa atribuição. Como assim não vale a pena? Às vezes a gente tem que montar uma estrutura com um investimento tão alto para trazer um benefício muito pequeno que é melhor fazer um rateio. Então, o custo indireto é aquele que a gente não consegue distinguir muito bem para onde vai. Ele está lá na fábrica, ele vai ser utilizado na fábrica. Mas a gente não consegue falar exatamente quanto foi para o produto A, para o B e para o C. Aí, para a solução, a gente aplica uma divisão através do rateio. Eu falei até do exemplo de comprar pizza na sala. Lembram? Eu vou comprar uma pizza. Vai fazer o racha do valor. A gente pode estipular critério de rateio. Não, todo mundo vai pagar uma parcela em mão. Bom, é uma forma de distribuir o valor, né? Ah, não. A piazada vai pagar mais do que as meninas. Partindo do preço posto que a piazada come mais. Bom, outro critério de rateio. Ah, não. Então, vamos separar ainda os gordinhos. O gordinho come um pouquinho mais ainda. Então, eles vão pagar um pouquinho mais. Então, a gente está estipulando critérios para fazer essa distribuição dos valores, no caso, entre as pessoas, né? Então, a única situação exigida, solicitada nesses critérios de rateio, é que existe uma lógica para a distribuição do valor, né? Mas não existe nenhuma regra, nenhuma lei que determine como a gente faça isso. Então, fica a critério de cada pessoa, cada gestor de custo, como ele vai fazer essa distribuição. Então, pode ser que para um gestor ele escolha um processo, e para um processo muito semelhante, um segundo gestor eu acho melhor fazer de uma segunda forma. E a segunda classificação é em relação ao volume, né? Então, a gente pode chamar de custos fixos e custos variáveis. Então, custo fixo. Indiferente do nível de produção que eu tenha, o custo, ele tende a permanecer em um mesmo patamar, não exatamente o mesmo valor. A gente tem que ter bem claro isso. A ideia é que o gasto, ele não vai sofrer influência alguma no nível de produção. Então, a gente não consegue estabelecer uma relação do nível de produção e da variação do gasto. Esse é chamado de custo fixo. E o custo variável, então, é aquele que a gente tem a relação entre volume de produção e custo. Conforme eu vou aumentando o volume de produção, maior vai ser o volume desse meu custo. Com base nisso, a gente consegue classificar nessas duas vertentes, tá? Então, vamos usar o nosso exercício, que era para fazer essas duas classificações, né? E todo custo vai poder ser classificado, tanto em relação ao acúmulo, quanto em relação ao volume. Então, o exercício pedia, basicamente, para a gente separar, então, o que a gente determinou como custo, nessas duas vertentes. Então, eu peguei a resposta aqui da nossa aula passada, para que a gente possa dar sequência. Então, tudo que não for custo, a gente não precisa se preocupar com a classificação. Então, a compra de matéria-prima, aquela que vai para o estoque. Quanto está no estoque, investimento, não precisa se preocupar com a classificação de custo. Consumo de energia. Pode ser tanto custo quanto despesa. Então, a gente pode classificar o custo fixo variável, custo direto, custo indireto. Para vocês, o consumo de energia elétrica na fábrica, será que é um custo fixo ou variável? Coloquei variável. Variável? Stéfano colocou alguma coisa. Ai, eu coloquei fixo, mas eu acho que errei. Não. Ai, não é. Nenhum dos dois, irmão. Por quê? Ele pode ser tanto fixo quanto variável. Eita, professor, daí eu... Professor, dá de sacanagem. Vai depender da indústria ou do processo que a gente está trabalhando. Por quê, professor? Se eu tenho como medir exatamente quanto de energia elétrica vai para cada item produzido, ele é um custo variável. Ah, eu tenho dificuldade de fazer essa mensuração. Ele é um custo fixo. Então, ele pode ser os dois. Pode ser tanto fixo quanto variável. Agora, o que a gente mais encontra no dia a dia? Será que é como fixo ou como variável? E eu confesso para vocês que é como fixo. Por que, professor? As empresas não investem muito no controle da energia elétrica. Para você conseguir mensurar quanto que vai para cada linha de produção, você teria que montar uma estrutura de... um circuito elétrico para cada linha de produção. E isso demanda muito investimento. Eu teria que contratar um engenheiro para desenhar o circuito, ter um relógio específico para a medição desse circuito. Vou ter que passar pela vistoria, tanto da própria engenharia quanto do bombeiro. E, muitas vezes, as empresas não adotam. Elas acham que vai ficar muito caro, eu prefiro só fazer o rateio. Então, a grande maioria das empresas acaba tratando como fixo. Mas ele pode ser os dois. Agora, com relação a... Direto ou indireto? Esse já é um pouquinho mais fácil da gente pensar. Coloquei direto. Também. Mas ele não é direto, gente. Por quê? O pó... Direto. Eu posso ter oscilação... Na minha... Não, vou falar assim. Na minha conta de luz, que é aumentar a minha produção. Mas é muito, muito difícil Eu atribuir exatamente o valor dessa variação Em relação a cada unidade que eu produzo. Eu teria que ter um controle muito preciso, muito bom. E as indústrias e as empresas não fazem isso. Justamente por causa do custo para gerar informação. Dentro da contabilidade de custo, a gente usa também um pensamento De que a informação tem que ser mais vantajosa do que o custo para gerar ela. Até para trazer um ditado popular, né? Aquele ditado que o molho não pode sair mais caro que o peixe. Já ouviram isso? Então, a ideia aqui é O meu controle Tem que gerar uma informação Que me traga mais benefício Que eu consiga ter um ganho maior em relação A não ter esse controle. E a energia elétrica, o ganho não é tão alto. Aí o pessoal acaba deixando Ele como Falei, né? No caso, fixo E acaba sendo como Indireto. Mão de obra Fixo ou variável? Coloquei fixo Fixo? Também cliquei em cima Pode ser variável também E aí, professor, como assim Caso eu tenha Contratos específicos de jornada por produção Que é o caso desse modelo novo De contrato de trabalho De jornada intermitente Você vai ganhando Conforme a necessidade que a empresa tem da produção Ele pode ser variável Mas A grande maioria Dos valores de mão de obra É fixo Por quê? Ele está lá com os falários dele Se produzir bem Se não produzir Vai pagar do mesmo jeito Para ele, né? Então a grande maioria Realmente É fixo Mas pode existir Eventuais casos Onde ele seja tratado Como variável Porque vai ter complicado Esse negócio, né? Precisa de uma situação Muito específica Para quem trabalha Na gestão de custo Tem que conhecer A empresa Tem que conhecer muito bem Como é que andam os processos Dentro da empresa Que está sendo feito o custeio Delicado, né? Então cada empresa Vai ser uma vivência nova Então essa é uma área de trabalho Que nesse ponto é interessante Você pode mudar de emprego Na mesma área Você sempre vai estar vivendo Uma experiência nova Agora Mão de obra Ela pode ser direta Ou indireta? Coloquei direta Direta? E aí, Stephanie? Eu tinha colocado indireta Pode ser indireta também Por que pode ser direta? Porque pode ser indireta Vai depender De como eu tenho O meu funcionário Ah, então eu tenho Um funcionário Que fique só Na linha De produção Do marca-texto verde E eu consigo Eu consigo vincular Então a mão de obra dele A produção Da caneta verde E é Um custo direto Mas eu tenho Um supervisor Da fábrica Essa mão de obra Vai estar vendo Só a linha De caneta verde Não vai pegar Aquele marca-texto amarelo Aquele Mais rosado Pode ser que ele esteja Verificando várias áreas Ou que seja O próprio funcionário Que trabalhe Conheça Das leis de produção E trabalhe um dia Em uma linha Outro dia Em outra Então vai depender De quem é o funcionário Aí é costume A gente encontrar As classificações Mão de obra direta E mão de obra indireta Eles já levam Esse nome Nas classificações Então pode ser Tanto direto Quanto indireto A Stephanie Tinha falado assim Com um veitinho Pô, professor Eu errei Não, não errei Delicado, né? A gente tem Muita classificação Que vai depender Consumo de combustível Quando ele for custo Ele é fixo Ou é variável? Fixo Fixo Tanto concordas? Coloquei fixo também Fixo também? Ah, mas eu acho Que ele é variável Pode ser os dois Eu acho que pode ser os dois Então, já que a maioria Está dando isso Aí a gente pode trazer Exemplos Para a gente pensar Como assim, professor? Pensa em dois exemplos Ah, eu tenho uma determinada Máquina Determinado forno De Fá combustível Para alimentar Esse forno A gente não consegue Mensurar Exatamente Quanto que a gente Gasta Para cada peça Vai ser tratado E vai ser tratado Como fixo O transporte De alguma coisa Daí pode ser variável Perfeito Era isso que eu ia falar Então, se a gente pegasse Uma companhia De transporte Então, está lá Numa transportadora Esse combustível Ele passa a ser variável Por quê? Geralmente O custeio de transportadora É feito por quilômetro rodado Aí, eu consigo saber Quanto que eu gasto De combustível Por quilômetro rodado? Consigo, né? Então, em empresas Que trabalham A área de transporte Esse custo Já passa a ser variável Direto ou indireto? Coloquei direto Direto? Eu sei, Esté Eu tinha colocado indireto Os dois estão certos Exemplo do caso direto A transportadora E eu sei Exatamente Para onde está indo Esse meu combustível Para que Prestação de serviço Então, vamos Por uma companhia aérea Eu sei exatamente O combustível Que eu consumi Para fazer um trecho Curitiba-São Paulo Então Eu consigo vincular ele A uma prestação De serviço Específica E quando ele é indireto Geralmente Geralmente Quando ele é usado Nessas máquinas Que eu falei Por exemplo Do forno Ou uma Pilhadeira Que trabalha Na minha reprodução Que atua Em várias Linhas Ali Como a gente Não consegue Atribuir Esse combustível Ao produto A, B ou C Ou ao serviço A, B ou C A gente já trata Ele como Indireto Então Gás com faturamento A gente não precisa A aquisição De máquinas Investimento Não precisa E a depreciação Da máquina Aquele valor Que ela perde Por período Ele é um custo Fixo ou variável? Coloquei variável Variável Coloquei variável também Variável Mas ela também Pode ser fixa No Brasil A gente trabalha Com alguns Critérios Possíveis De depreciação Critérios Por quantidade Produzida Se eu trabalho Por quantidade Produzida Eu estou falando De custo Variável Mas a gente também Tem um critério Chamado Linear Que ele usa O tempo Como forma De depreciação Então a cada mês Que vai passando Da vida útil Da máquina Ou do bem Ele vai perdendo O mesmo valor Ele não é Muito bom Para representar A realidade Econômica De um bem Mas ele é Muito difundido No Brasil Por causa Do imposto De renda Imposto Atrapalhando A vida Do brasileiro Então a gente pode Encontrar das duas maneiras Depende Do critério Se eu consigo Vincular ele Ao volume De produção Vai ser variável Se a maneira Da depreciação Não for vinculada Ao volume De produção Aí a gente Trata ele Como fixa Direto Direto Ou indireto Coloquei direto Direto Você Estéfa Eu coloquei Indireto Indireto Será que Eu acerto Está errado De alguém Qualquer um dos dois Também Por quê? Pode ser Que eu tenha Uma fábrica Onde eu use Uma máquina Especificamente Para fazer Um único Tipo De produto Tem um custo Direto Ah Um exemplo Vamos pegar o vídeo Da Coca-Cola Que eu tinha lá atrás Aquela máquina Que faz o invasão Da Coca-Cola Passa o dia inteiro Envasando Só Coca-Cola Esse a gente Pode falar Que ele é um custo Direto Ele está vinculado Ao produto Coca-Cola Mas e em fábricas De refrigerante Menor Será que Eles têm Uma máquina Para cada Tipo de refrigerante Ou às vezes Eles podem usar A mesma máquina Em períodos Diferentes Do dia Para fazer Um invasio De diferentes Refrigerantes Pode acontecer Não pode? Se a máquina For usada Para mais De um produto Ele passa Assim Indireto Cheio De detalhe Remuneração Da contabilidade Despesa Então Precisa Pagamento De honorários Da administração Despesa Não precisa Depreciação Do prédio Se a gente Pensar Como custo A gente Está pensando Como A área Da fábrica Será que Ele é um custo Fixo Ou variável Eu coloquei Variável Variável Também Esse É fixo Gente Por quê? Pensem Em vocês No barracão Se vocês Produzirem Mais peças O prédio Ele vai Desgastar Mais? Ele é um pouquinho Diferente Da máquina O prédio Em geral Vai ter O desgaste Por causa Da produção Aí A gente Acaba Trabalhando Depreciação De imóveis Como Fixa Eu não Dependo Do volume De produção O imóvel Perder o valor E se levar O pé Da letra A maioria Dos imóveis Nem valor Perde Agora Direto Ou indireto Eu coloquei Indireto Eu coloquei Direto Sandra Colocou Direto Expec Direto Dependendo Da minha Fabrica Por quê? Se eu tiver Nesse Barracão Trabalhando Um único Produto Ele é Direto Ele é Vinculado A esse Produto Então eu tenho Um espaço Lá que eu Comprei o prédio Lá eu só Produzo Caneta Verde Então eu consigo Vincular Essa depreciação A utilização Do espaço Para a Fabricação Da caneta Verde Mas se eu tiver Mais de uma Linha O que Acontece? Aí eu já Não consigo Vincular Ele A produção Da caneta Verde Ou da Amarela Por exemplo Aí eu Trato Como Indireto Perceberam Uma característica Muito Peculiar De Eu Preciso Conhecer A Empresa Sem Conhecer A Empresa A Gente Não Faz Uma Boa Contabilidade Uma Boa Gestão De Custos Utilização De Matéria Prima A gente está Levando Matéria Prima Para Produção Ele é Custo Ele é Direto Ou Indireto Ele só Tem Uma Resposta Coloquei Direto Você Estefano Eu Coloquei Direto Também Exato Direto Por que Direto Por exemplo Da Tanquinha A Tanquinha Verde Matéria Prima Tanquinha Verde Eu sei Que vai Para Canetinha Verde Ou Exemplo De Um Bolo Eu Sei Que Para Fazer Uma Determinada Receita De Bolo Leva Três Ovos Então Eu sei Que aqueles Ovos Vão Para Receita De Bolo De Laranja A gente consegue Ver A Utilização Da Matéria Prima Ao Produto Que A gente Está Aplicando Esse É o Exemplo Mais Clássico Mais Tradicional De Custo Direto Ele é Fix Ou Variável Eu coloquei Fixo Coloquei Variável Variável Stephanie Por Que Na ideia Do bolo Agora Falei Do bolo Se eu Produzir Uma receita De bolo Vamos supor Que nessa receita Leve Dois ovos Eu consigo Identificar Que Uma receita Dois ovos Se eu Produzir Duas Receitas Quatro Ovos Se eu Produzir Três Seis Ovos E assim Ele vai Crescendo O custo Conforme O aumento A minha Produção Então Ele também É o exemplo Mais clássico Que a gente Tem De custeio Variável A aquisição De embalagens É investimento Se ele For Trabalhado Como custo Ele segue O mesmo Processo Da matéria Prima Ele é Direto E variável Eu consigo Saber o que Eu estou Embalando Com ele E quanto Mais produtos Eu tiver Então Quando for Custo Ele é Direto E variável Se eu Verificar Se eu Produzir Mais Mais Embalagem Eu vou Precisar E ele Também É chamado De Material Direto E Acompanhe Aqui A composição Do produto Junto Com Matéria Prima Perda A gente Não Classifica Perda Também Não Qualifica Geração De sucata No processo Produtivo Para a contabilidade Ele é um custo Mas ele é um custo Direto Ou indireto Coloquei Indireto Indireto Eu coloquei direto Pode ser os dois Porque Depende De onde vem o resíduo Ou de onde vem Essa sucata Então Vamos supor Que a gente Esteja processando Aquelas chapas De aço Grandona Se a gente Utilizar Essa chapa Para fazer Só um único Tipo De produto O resíduo Dele É um Consumo Direto É um Gasto Direto Eu sei Da onde Que vem Aquele resíduo Ah não Professor Mas lá Na minha chapa Eu consigo Para até Melhorar O aproveitamento Da Peça Eu faço Recorte De três Produtos Diferentes Aí eu já Não consigo Identificar Da onde Está vindo Aquele resíduo Se é só Do produto A, B ou C Na verdade São Três linhas Diferentes Ele vira Indireto Vamos lá Fixo Ou variável Coloquei Variável Coloquei Variável Também Por que? Porque eu Pensei Que Pode falar Eu pensei Que não é Uma coisa Fixa Às vezes Pode acontecer Às vezes Pode não Acontecer E a Tendência Quanto mais Eu produzir Não vai gerar Mais Cata Vai Exatamente Isso Quanto mais Eu produzir Mais sobra De algum Material Vai acontecer Mesmo Sendo Parte Do processo Produtivo Então Então ele É Variável Aí Perda A gente Não Classifica Investimento A gente Também Não 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 é Necessário E Encerramos Nosso Exercício Complexo Fazer Essa classificação Gente O que vocês acharam? Mais ou menos A dificuldade Eu só Eu só acho Interessante Isso que você falou Depende do Da empresa Ou da organização Do produto Tem que conhecer Com o qual você trabalha Para impedificar Exato Então Quem trabalha Com gestão De custos Gente Diferente Se é Uma grande Indústria Ou um escritório Que preste Serviço Vai ter que conhecer Todo o processo Produtivo Ah, professor Mas eu vou abrir Uma agência De publicidade E propaganda Como é que eu vou ter Que identificar Isso? Vai ter que conhecer O processo Que você vende Como é que você Define A sua prestação De serviço Como é que a prestação De serviço É executada? Para você conseguir Fazer essa classificação E depois Fazer o cálculo De quanto custa O serviço A O serviço B Ou o serviço C E é muito importante A gente conseguir Fazer essa Correta classificação E depois O correto custeio Para a gente conseguir Efetivamente Formar preço De venda Consistente Né? Porque Qual um dos maiores Erros Dos empresários No Brasil? Vender Achando que está Tendo lucro Mas vender Com preço errado E depois Desses vários Gastos Que a gente Encontra Na empresa A gente está Na verdade Tendo Prejuízo Pois aqui Leva A mortalidade Das empresas Né? Por isso Que é importante Que vocês Conheçam Esse processo Mas quando Vocês Estiverem Na empresa De vocês Ou quando Estiverem Trabalhando Para alguém Se vocês Estiverem Executando Essa atividade Lembrem-se Vocês Têm que buscar Conhecer Como são feitos Os processos Como que A Vamos falar assim A linha de produção Funciona Senão Não vai Ficar um serviço Bem feito Então tem que ser Uma pessoa Realmente Curiosa Importantíssimo Ter curiosidade No que está Acontecendo Na empresa E agora A gente vai Continuar Com mais Algumas Classificações De custos A gente Trouxe As classificações Básicas E agora A gente vai Para algumas Classificações Que a gente Vai usar Durante Os processos De custeio O primeiro Que eu trago Para vocês É o chamado Custo De oportunidade O que é Esse Tal Custo De oportunidade É extremamente Importante Na hora Da decisão Então Então eles São os custos Não Contáveis São valores Ou benefícios Que se Renunciam Quando a gente Faz a escolha De uma Alternativa Em detrimento A outra Não Entendi Supondo Então Vocês Estão Com 100 mil Reais Para investir Vocês Conversaram Com o Ceziro Ceziro Tem uma Fábrica De algum Produto E Quero ampliar A fábrica E convido A vocês Para entrar Como investidores Na empresa Aí eu Para conseguir Atrair Vocês Ofereço Vocês Investiram Na minha Empresa Vocês Vão ter Um retorno De 10% Ao ano Do valor Que vocês Investiram Aí depois Vocês Conversam Com o gerente Do banco De vocês Ele fala Eu tenho Um investimento Que vai Custar Para vocês Vai trazer De retorno 12% Ao ano Qual Vocês Escolheriam O meu Que está Oferecendo 10% Ao ano Ou Do gerente Do banco Que está Oferecendo 12% E agora O que Que a Racionalidade Manda a gente Fazer Não tem Mais Nada Além Dessa Porcentagem Quanto Não Se for Esse O caso Então Melhor É o 12% Melhor Melhor O 12% A Racionalidade Econômica Vai Tender Levar A gente Para o Investimento Que tem Maior Retorno Principalmente Se ele Tiver Menos Risco Atrelado Ah não Mas aí Eu chego Vi que o gerente Falou 12% Eu falo Não Não Então Eu vou Garantir Para vocês Um retorno De 15% Se a gente Atindir As metas De produção Coloquei um Fator De risco Ali no Meio Vocês podem Aceitar O meu Mas a gente Tem um Certo Risco Então Esse Momento De escolha Entre Um Uma Determinada Escolha E outra A possibilidade Que a gente Tem De ganho Ou deixar De ganhar É considerada Dentro da Contabilidade De custos Como um Custo De oportunidade Dentro Da análise De custos Da gestão De custos A gente Sempre vai Buscar Definir Uma produção Ou Um volume De prestação De serviço Onde Tente Remunerar Os acionistas Os sócios Ou os investidores Com a expectativa Que eles Criaram No momento Que a gente Teve De investimento Porque ninguém Coloca dinheiro Nas empresas Do nada Então essa Expectativa De ganho Que eles Têm É o chamado Custo De oportunidade É o que eles Esperam Ganhar Por ter Deixado De investir Em outro Lugar Tranquilo Essa ideia Mais ou Menos Mais ou Menos Custo Que eu Espero Ganhar Por ter Escolhido Esse investimento Em Ganância A um Outro Possível Investimento Estou Deixando De ir Para um Investimento Para fazer Esse Porque eu Tenho Uma expectativa De ganho Então Essa expectativa De ganho É o chamado Custo De oportunidade Às vezes A gente Aceita Correr Um risco Maior Para ter Um custo De oportunidade Maior Poder Ter uma Rentabilização Do dinheiro Maior Para chegar Nas práticas Vocês vão Conseguir Visualizar Isso Mais Portinho E Dentro Das Empresas A gente Também Tem uma Classificação De custos Chamados Custos Primários O que São os Custos Primários Basicamente Aqueles Elementos Que são O Essencial Do Essencial Do meu Produto Então O Essencial Para o Meu Produto É a Matéria Prima E a Mão De Obra Direta Aquela Mão De Obra Está Fazendo Por Exemplo A Caneta Verde A Soma Desses Dois Custos São Chamados De Custos Primários Custos Para a gente Complementar A gente Vai agregar Alguns Custos Até Chegar No Custo Do Produto Fabricado Ou Do Custo De Fabricação Do Produto Então Aqui Custo Primário São Os Elementos Essenciais Para o Processo De Fabricação E A Essência Vem Da Mão De Obra Direta Daquele Que Está Na Linha De Produção Do Produto E A Matéria Prima Eu Vou Voltar Nesse Daqui A Pouquinha Aí A gente Tem Uma Próxima Classificação Que São Chamados Custos De Transformação A gente Tem o Custo Primário E Depois A gente Acrescenta Alguns Custos Para Poder Fazer A Transformação Então Também São Conhecidos Por Custos De Conversão E Correspondem Os Custos Utilizados Para Transformar A Matéria Prima No Produto Final Então Eu Tenho Custos Primários E Juntamente Com O Custo De Transformação A Gente Vai Conseguir Elaborar Um Produto Novo Ou A Execução De Um Serviço Então Como Prende Nesse Custo De Transformação A Mão De Obra Direta E Os Custos Indiretos De Fabricação A Soma Desses Dois Que Representam O Valor De Transformação Do Bem Somando Tudo Então Custo De Transformação E Custo Primário A gente Chega No Custo De Fabricação Então São Custos De Fabricação São A Soma Do Custo Da Matéria Prima Mais A Mão De Obra Direta Então Aqui A gente poderia Falar Matéria Prima Mão De Obra Direta São Os Custos Primários Mais Os Custos Indiretos De Fabricação A Gente Tem Os Custos Totais Da Fabricação Então Eu consigo Saber Quanto Custou Produzir Algo Somando Matéria Prima Mão De Obra Direta E Todos Os Outros Custos Indiretos Que A gente Classifica Na Nossa Linha De Produção Somo Tudo Eu consigo Falar Quanto Custo O Produto A O Produto B Ou Produto C Até Semelhante Aquele Exemplo Que A gente Fez Na Aula Passada A gente Conseguiu Montar O Produto Alfa E Beta Através Dessa Ideia Ali No Final De Todo O Processo A gente Tinha Um Custo De Fabricação E Esse Custo De Fabricação Pode Ser Classificado De Duas Maneiras O Da Produção Acabada Então Aqui A gente Está Falando Ainda Dos Valores Que Pertencem A Empresa É Todo O Volume Que Eu Consegui Transformar Mas Ainda Não Vendi Então Durante Um Período Eu Fiz 10 Mil Peças E Não Vendi Elas A A Gente Vai Ter Somente Custo De Produção Acabada Então É A Soma Dos Custos Contidos Na Produção Acabada Em Um Determinado Período Então Pode Se Conter Custo De Produção De Períodos Anteriores De Produtos Que Não Foram Terminados Como Assim Projeto Lá Na Fábrica Da Renault Tem Um Sandero Que Começou A Ser Fabricado No Dia 31 12 Mas Ele Só Foi Finalizado No Dia 2 De Janeiro Ele Vai Entrar Para Produção Acabada Nesse Ano Novo Nesse 2 De Janeiro Vai Fazer Parte Daquele Período Vamos Falar De X0 X1 E Custo Dos Produtos Vendidos Quem São Esses É a Soma Dos Custos Incorridos Na Fabricação Mas Que Foram Vendidos Então Eu Posso Ter Esses Dois Valores Sendo Iguais Ah Eu Produzi 10 mil Peças No ano E vendi Dentro Desse Ano Todas As 10 mil Peças A Produção Acabada Vai Ser Igual Aos Produtos Vendidos Podem Ser Valores Considerados Diferentes Ah Eu Produzi 10 mil Peças Vendi Só Nove Fica Mil Em Estoque Então O Custo Do Produto Vendido É A Soma Dos Custos Incorridos Na Fabricação Mas Que Foram Efetivamente Vendidos No Período E Podem Conter Custo De Produção De Vários Períodos Daqueles Produtos Que Acabaram Ficando Em Estoque Em Anos Anteriores E Caso Itens Vendidos Tenham Sido Produzidos Em Épocas Diferentes A gente Vai Somar Ele Somente No Período Que Ele Foi Vendido Então Se 2020 Mas Eu Só Consegui Vender Em 2021 Falando Em Produção Acabada Ele Vai Entrar No Cálculo De 2020 Mas Para o Produto Vendido Ele Faz Parte Do Cálculo De 2021 Porque Terminou No Ano Passado Mas Eu Só Consegui Vender Esse Ano Isso Dá Efeito No Controle De Estoque Essas Duas Informações A Gente Vai Usar Para Finalidade De Controle De Estoque E Aqui O que Eu Pulei Põe Tipos De Custos Custos Que São Desembolsáveis A Grande Maioria Deles Então São Custos Que Exigem Pagamento Eu Preciso Saída De Caixa Para Considerar Para Efetivamente Ter Eles Como Executados Na Empresa Funcionário Eu Vou Ter Que Pagar A Mão De Obra Pô Pô Água Vou Precisar Pagar Matéria Prima Vou Ter Que Fazer Um Pagamento Material De Limpeza Da Fábrica Preciso De Pagamento Mas Tem Alguns Custos Mais Específicos Que Eles Não Exigem Desembolso Que São Os Não Desembolsáveis Então São Gastos Que O Corre Mas Que Não Saem Dinheiro No Momento Que O Custo Existe O Melhor Exemplo Que A Depreciação A Depreciação A 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 Vamos Supor Vamos Exemplificar Para Vocês No Nosso Dia A Dia Vocês Compraram O carro E Estão Lá Estão Usando Vai Passando Tempo E Ele Vai Perdendo Valor Essa Perda De Valor Pelo Uso É A Depreciação Vocês Têm Que Desembolsar Alguma Coisa Conforme Vai Passando Tempo Ele Vai Você Vai Ter Que Pagar Essa Perda De Valor Do Veículo Não Ele Só Perde O Valor Para Empresa Ele É Um Gasto Pode Ser Classificado Como Custo Só Que É Um Custo Que Não Tem Saída De Caixa E Por Que A Gente Usa Esse Tipo De Custo Professor Essa Separação Mais Para Frente A Gente Vai Ter Um Sistema De Costeio Onde A Gente Vai Falar De Ponto De Equilíbrio E A Gente Vai Tratar Tanto Ponto De Equilíbrio Que Eu Queira Remunerar O Sócio Então Quantas Peças Eu Vou Ter Que Produzir De Um Determinado Bem Para Remunerar Um Sócio Ou Quantas Peças Eu Vou Ter Que Produzir Para Ter O Lucro Zero Ou Seja Quanto Seria O Mínimo Que Eu Preciso Produzir Para Não Ter Prejuízo E Quando A Gente Falar De Fluxo De Caixa Quanto Que Eu Preciso Vender Produzir E Vender Para Pagar As Minhas Contas Esse Conceitinho Que Vai Ser Importante Porque Para Pagar Conta Preciso Levar Em Consideração Custo Não Desembolsável É A gente Excluir Tranquilo Mais Ou Menos Pode Continuar Professor É Que Na Verdade Por Hoje A gente Vai Encerrar Aqui Próxima A aula Eu Vou Entrar Em Materiais Diretos Como A gente Calcula Os Valores De Material Direto Aqui No Brasil Por Que Aqui No Brasil No Brasil A gente Tem Uma Barunça Tributária Não Tem Você Deve Escutar Muito No Jornal Isso O Sistema Tributário Do Brasil Ele É Horroroso Eu Escuto Às Vezes Falando E Agora Ainda Está Na Moda A Discussão Da Reforma Tributária Que Realmente É Preciso É Um Tema De Tal Complexidade Que Não Sai Do Papel E A Gente Tem Alguns Tratamentos Para A gente Compor O Valor Dos Materiais E Na Próxima A 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 Fazer O Tratamento Desses Valores Principalmente Como é que a gente calcula O valor Do material A partir do preço que a gente paga para o fornecedor Para não misturar com essa aula de conceitos Eu deixo ela para a próxima aula Beleza Dúvidas Perguntas Questões Hoje a gente vai ter um pouquinho mais cedo Só para não gerar esse conflito de ideias para vocês Deixar separado para não bagunçar tudo Vai ter atividade hoje? Para a gente aplicar isso quando seja bom Hoje vai ser só de frequência Hoje é uma semana que eu vou dar de refresco para vocês Na próxima aula Aí a gente vai calcular Justamente esse tipo de Composição do material direto Aí vai ter atividade Então Essa semana é um pouquinho mais de folga para vocês Entendi Eu sei que vocês devem ter também outras atividades Outros professores cobrando trabalho Então Eu prezo muito por essa Ah, vamos dar uma intercalada Algumas semanas eu peço atividade Outras eu tomo uma pisada no freio Para que vocês também Tenham Falar assim Vida Né? Se não Eu sei que vocês sobrecarregam Eu não sei que vocês queiram atividade Qualquer jeito A gente faz Então Eu posso dar um silêncio Fica para a semana que vem, então Hã? Fica para a semana que vem, então Fica para a semana que vem Então tá bom Concorda, Stephanie? Você quer atividade? Concordo, sim Então tá Então, mas não se preocupe Semana que vem A gente vai ter mais atividade Tá envolvendo Conceitos novos Ideias novas Para a gente evoluir Então Ficamos por aqui Hoje Terça-feira Desejo para vocês Uma boa semana E aproveitem Quando tem os dias de sol ainda, né? Tá bom, gente? Tá bom, professor Bom descanso para vocês Até terça-feira que vem Obrigada pela aula, professor Boa semana E até que me quente Obrigado Até a próxima aula Que é um bom dia, professor Obrigado, Sandra Até a próxima aula E aí Obrigado E aí Obrigado.